Esta é a ciclovia que vai do sul da Alemanha, uma delas, até Viena, a capital da Áustria. Atravessa uma boa parte da Áustria e olha, ela é toda assim. É uma pista exclusiva para bicicletas, tem quase 3 metros de largura, um piso da melhor qualidade, toda com placas de sinalização para bicicleta e beirando o rio Danube. É protegido, olha só que lugar bonito, tem uma cerca de proteção, o rio do outro lado, as casas. Sem dúvida alguma é sensacional, é um convite às pessoas para usarem a bicicleta e substituírem o carro pela bicicleta durante os seus passeios. Só que aqui tem todas as condições para que o passeio seja o melhor possível. Música 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 Música